Olá, meu nome é Ana Laura, sou especialista de produto aqui da Macro Baby e hoje a gente vai fazer uma comparação muito legal. Eu tô aqui do meu lado direito com o Silver Cross Jet, essa já é a versão nova, a versão 2020, e do meu lado esquerdo, o Yo-Yo, a versão 2, o último lançamento que eles tiveram. A gente vai fazer uma super batalha entre eles. Mas antes, se você não conhece o nosso canal, se inscreve, compartilha, dá um like nos nossos vídeos, porque a gente sempre tá postando vídeo novo, novidades, comparações, você vai gostar bastante. Então bora lá, vamos pro vídeo. Então, hoje a gente vai fazer essa batalha super legal, que muitos clientes, papais, mamães, sempre têm dúvida na hora de escolher um carrinho compacto. Como vocês sabem, o Yo-Yo e o Silver Cross Jet, eles são de categorias compactas, tá? Eles são carrinhos bem interessantes, bem completinhos, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, começando pelo Silver Cross. Ele tem essa handle aqui com acabamento de couro, tá? Bem interessante. O Yo-Yo também tem o acabamento de couro aqui na parte da handle, tá? Capota. O Silver Cross, ele vai cobrir até aqui, ó. Como vocês podem ver, tem esse painel extensor que você pode deixar pra dentro. E tem aqui, onde você pode deixar ele assim, dessa maneira. O Yo-Yo também tem essa capota, como vocês podem ver. E tem o painelzinho extensor também, tá? A parte do Peekaboo aqui, onde vocês podem ver, olha, do Silver Cross, ele é um pouquinho maior do que o Yo-Yo, aqui, tá? E ele tem essa coberta aqui, ó. Onde você pode colocar assim e deixar assim. Ele é com ímã, tá? Acento. Vamos lá. Do Silver Cross, o acento, ele é assim, dessa maneira. Ele é mais compridinho, mais alto, na verdade, tá? Ele fica bem sentadinho. Do Yo-Yo, ele é assim, dessa maneira. Também fica bem sentadinho, porém, ele é um pouquinho mais curto, tá? A questão aqui do acento mesmo, de onde vai o bumbunzinho do bebê. Ambos são bem parecidos, tá? Porém, o Silver Cross, ele tem esse ajuste aqui do pezinho, olha. Como vocês podem ver. No Yo-Yo, vocês também veem esse ajuste. Porém, esse acessório, ele é vendido separadamente. Ele não vem com o carrinho. Então, até aqui, esse colorido azul, seria aonde vem o acento. Essa parte pretinha aqui, que vocês estão vendo eu mover, é o acessório que tá plugado no carrinho. Rodas. As rodas são, basicamente, do mesmo tamanho, tá? Ambos têm amortecedor, roda, tá? E a cesta, que é essa basket que fica aqui embaixo, olha, elas são, basicamente, de fácil acesso. Ambos carrinhos têm um ferrinho no meio da basket. Na hora de você colocar coisas grandes, isso acaba um pouco atrapalhando, tá? Mas ambos os carrinhos têm essa estrutura aqui. A belly bar. Uma coisa que é bem presente no carrinho do Yo-Yo, que é esse acessóriozinho, que já vem com o carrinho. Ana, mas eu quero comprar a belly bar pro carrinho do Yo-Yo. Não existe, gente. Até o momento, né? Esse acessório não é fabricado pelo Yo-Yo. Então, não teria como colocar uma barrinha aqui na frente, tá? Pra reclinar, a gente consegue reclinar o Silver Cross até aqui e o Yo-Yo até aqui, tá? Obviamente, o Silver Cross, ele reclina mais. Ele é um carrinho indicado pra recém-nascido, sim. Ai, Ana, mas eu preciso usar o Car City? Não. No Silver Cross, não. Na Yo-Yo, você precisa utilizar pra recém-nascido ou com o uso do Color Pack Zero Mais, que é o Moisés deles, ou com o uso do Car City, tá? Tem um outro detalhe aqui atrás que eu tava me esquecendo de mostrar pra vocês, que é essa parte aqui, olha. Essa parte de trás aqui, bem atrás da capotinha, onde tem um painel de ventilação aqui no Silver Cross. Então, você pode deixar ele assim, olha, e você consegue. Além de ver o bebê, entra um ventinho aqui também. E depois, se você não quiser, é só tampar, tá? No Yo-Yo, tem um zíper aqui, onde você pode guardar seus pertences, né? Celular, chave do carro, mordedor da criança, tá? Então, esse tem um painel, esse tem um bolsinho. E agora, o momento mais esperado, a gente vai fechar esses dois carrinhos pra vocês se surpreenderem. Vamos lá. Vou começar pelo Silver Cross. Eu gosto sempre de deixar o assento assim, pra frente, porque é mais fácil no manuseio, tá? Então, aqui tem o primeiro mecanismo. O que a gente vai fazer? Apertar essa bolinha aqui e destravar a parte da handle. Aqui no pé, a gente tem um negocinho pra chutar, pra realmente destravar a estrutura. E a gente fecha ele assim. O legal é que você consegue fechar, de repente, com uma criança, segurando uma criança, segurando sua bolsa. Ele fica assim, fechado, tá? Yo-Yo. Aqui tem duas bolinhas brancas, sinalizando, pra você apertar, pra fechar, aqui. E embaixo tem uma alavanquinha. Ele fica assim, fechado, tá? Ambos você pode levar de bagagem de mão na companhia aérea, tá? Eles são aceitos, são carrinhos, como eu falei, extremamente compactos. O Silver Cross, você ainda consegue, deixa eu puxar ele assim, dessa maneira, pra vocês verem. Ir puxando assim, como mala, sabe? Ele tem a rodinha, isso é bem interessante. Inclusive, ele vem com uma bolsinha também, pra você encapar ele, assim. O Yo-Yo também vem com essa bolsinha, justamente pra você levar de viagem, tá? Então, a gente vai abrir agora. Vou destravar aqui essa parte da handle. Destravo aqui também, ó. Aqui, trago o carrinho comigo e abro ele. Certo? Travo aqui e travo aqui. Super prático, bem facinho. Yo-Yo, a gente vai destravar aqui embaixo, ele também tem uma travinha. Aí, é só fazer assim. Bem facinho também de abrir. Então, eu quero saber de você aí, qual carrinho você mais gostou? Deixa aqui nos nossos comentários. E fiquem ligados, porque tem mais vídeos bem interessantes vindo por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.